Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão ordinária, cumprimentando todos os ouvintes da Rada L, TVA, público que nos honra com a presença na tarde desta quarta-feira. Inicialmente, convido o senhor secretário Kendi Nunes para que proceda a leitura das atas nas sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, Chiquetoso, a todos que estão acompanhando pela nossa TVA. Eu faço a leitura da ata da 83ª sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa de Estado de Santa Catarina, realizado nos dias 7 de agosto de 2018, com a presidência do deputado Mário Marcones e a secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Ana Paula Lima e Maurício Scudilar. Às 14 horas do dia 7 de agosto do ano 2018, nessa cidade, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quoro regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou a deputada Ana Paula Lima, 3ª secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Não houve expediente a ser distribuído e, em breves comunicações, ocupar a tribuna os senhores deputados Ada de Luca, Ana Paula Lima, Luciane Carminati e Dirceu Dresch. No horário destinado aos partidos políticos, ocupar a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Valdeceira, pelo Partido dos Trabalhadores, Kennedy Nunes e Ismael dos Santos, pelo PSD. Na ordem do dia, foram aprovadas os pedidos de informação 143 e 144, barra 2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 683 a 686, barra 2018 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações 403 a 405, barra 2018. Na sequência, o senhor presidente, com a quiescência dos líderes de partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor secretário da Cultura e Turismo do município de Nova Trento, Sálvio Omar Osmar Tonini, fizesse uso da palavra para divulgar a 26ª Festa Encanto Trentino. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Em explicações pessoais, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra, solene, para hoje, às 19 horas, para constar, o segundo secretário fez, mandou digitar a presente ato. Eu faço agora a leitura da ata da 21ª sessão solene, da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 7 de agosto de 2018, com a presidência e deputada Ana Paula Lima e padre Pedro Baldiceira. Às 19 horas, dia 7 de agosto do ano de 2018, na cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. A senhora presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimos senhores deputados estaduais, padre Pedro Baldiceira, Neudi Sareta, Diceu Dresch e César Valduga. E o senhor governador do Estado, período de 1995 a 1999, diretor da Eletro-Sul, no período de 2008 a 2013, Paulo Afonso Evangelista Vieira. A senhora presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Ana Júlia Rodrigues. E a senhora presidente da Casa da Mulher Catarina, Vera Lúcia Fermiano. Constituída à mesa, a senhora presidente deu conhecimento ao plenário que a sessão foi marcada pela mesa diretora, aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, para concessão de títulos cidadã e cidadão catarinense à senhora Clair Castilhos Coelho e ao senhor Eurídez Luiz Mescoloto, em memória. Por proposição da deputada Ana Paula Lima e do senhor padre Pedro Baldiceira, respectivamente, ato contínuo, houve interpretação do hino nacional. Após saudar as autoridades, a senhora presidente convidou para fazer uso da palavra o autor do projeto de lei da Lei Estadual nº 17.513, de 12 de julho de 2018, concedendo o título cidadão catarinense ao Eurídez Luiz Mescoloto, em memória. Excelentíssimo senhor deputado padre Pedro Baldiceira. No momento seguinte, a senhora presidente passou os trabalhos da mesa para o deputado padre Pedro Baldiceira. Dando continuidade, já pedindo, o senhor deputado padre Pedro Baldiceira convidou para tecer o pronunciamento à autora do projeto de lei nº 17.555, de 18 de julho de 2018, concedendo o título de cidadã catarinense à senhora Clair Castilhos Coelho, à senhora deputada Ana Paula Lima. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para discorrer sobre os homenageados na noite. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra as senhoras Eliane Schmidt e Delis Salvat, bem como a cidadã catarinense, senhora Clair Castilhos Coelho. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assenta à mesa e a todos que honraram com o comparecimento e convocou outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. E para constar, o segundo secretário fez e mandou lavrar a presentear. Senhor presidente, eu fiz a leitura das duas atas das sessões anteriores, que os deputados já receberam todos em seus e-mails, mas por conta do nosso regimento interno, é preciso fazer a leitura aqui na abertura dos trabalhos. Obrigado, deputado Kendi Nunes, a leitura da ata. Em discussão, as atas que acabam de serem lidas, e um do senhor deputado quer discutir, dou-as por aprovada. Solicito a assessoria que faça a distribuição do expediente aos senhores parlamentares. Adentraremos, então, em breves comunicações, onde temos como oradores escritos, o deputado, inicialmente, o deputado Maurício Scudillac. Pelo que isso, concedo dez minutos, deputado. Queria saudar o senhor presidente, senhores deputados aqui presentes, fazer uma conclamação. Eu vejo que já estão aqui na sessão os deputados que sempre estão no início da sessão, deputado Sareta, Ismael, Kennedy, Mário Marcones, sem demérito, deputado Leonel Pavan, que chega aí recuperando da saúde, mas sempre presente. E eu até queria, com a permissão, deputado Leonel Pavan, vejo que está aí o presidente do SINPOL, Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina, o Fauna, e nós cobrarmos a possibilidade de ter um quórum elevado hoje, deputado Silvio Drevick, deputado Comim, para que o projeto que foi aprovado hoje nas comissões, um projeto de autoria do deputado Leonel Pavan, possa ir à votação. É um projeto que beneficia a segurança pública, é um projeto de alteração da nossa legislação, dos funcionários públicos do Estado, mas da segurança pública, no sentido de permitir que o policial seja promovido, mesmo estando no estágio probatório. O estágio probatório é aquele período de avaliação do servidor público, período necessário, cidadão faz o concurso público e tem que ter um tempo de avaliação pelo seu trabalho para ver se ele preenche os requisitos para o exercício da atividade pública. É um preceito constitucional e analisando se ele tem assiduidade, se ele tem competência, a forma de atuação na sua atividade profissional. Isso não pode impedir dele ser promovido. Nós temos o caso aí, por exemplo, da polícia militar. No primeiro ano, o policial militar já tem uma promoção. E a polícia civil tem uma lei que impede a promoção nos três primeiros anos. É injusto. Ele pode ser promovido. Se ele preencheu os requisitos daquele período até aquele momento, ele pode ser incluído na promoção. Se ao final dos três anos a análise global da conduta dele, a avaliação do estágio probatório, chegar à conclusão que ele não preenche os requisitos, ele vai perder a função pública, o cargo público. Então, esse projeto, deputado Pavão, Vossa Excelência, que durante o exercício do mandato de vice-governador e governador, foi muito atuante na área da segurança pública, todos os projetos da área de segurança, principalmente da polícia civil, foram a grande maioria, quase a totalidade, assinado por Vossa Excelência. Eu tinha a felicidade, tive de estar lá naquele momento, como delegado regional de polícia. E ele, atendendo a esse pleito, tem na equipe o delegado André, que foi secretário de segurança, fez essa sugestão. É um projeto importantíssimo, e, portanto, se nós tivermos quórum, hoje que é necessário o quórum qualificado para aprovação, já está aí orientado pela presidência no sentido de chamar o projeto, que não estava pautado, mas chamar para votação. Esse projeto, junto com as promoções que devem acontecer, que estão previstas na lei, e junto com o projeto que está em tramitação, junto ao governo, encaminhado pela delegacia geral, com a aprovação do secretário de segurança, secretário Alceu, e que está na Casa Civil, na administração para análise, que cria, que transforma as promoções em automáticas, não automática, automática. Ela também preenche, exige requisitos que, preenchidos o lapso de tempo, o intertício, a realização de curso na academia, não está respondendo o processo, está condenado, vai permitir, então, a promoção na data que já estará pré-estabelecida, como tem nas outras carreiras da segurança pública. Então, são projetos importantes e que nós temos visto aí pelos policiais civis do Estado, que discutem nas redes sociais, no WhatsApp, sugeriram alterações, que temos um projeto bom para transformar, para ainda melhor, a segurança pública do nosso Estado. Já é uma segurança que se destaca. Se nós unirmos tecnologia, equipamentos, armamento, com um profissional motivado, treinado, capacitado, como é o nosso policial, nós vamos ter, sim, em Santa Catarina, cada vez mais a melhor segurança do nosso país. Estamos trabalhando em todas as áreas. Conversava hoje com pessoas que trabalham na área do monitoramento eletrônico. A maioria dos municípios colocando nos portais de entrada da cidade, deputado Ismael, câmeras de monitoramento com leitura de placas. Então, esses roubos a banco, essas explosões de banco que têm acontecido no Estado, os marginais fazem o levantamento e vão em municípios que não têm esse sistema. Por quê? Porque eles usam normalmente para o roubo veículos roubados na semana, nos 15 dias anteriores, para daí praticar o roubo. Se o policial que está de plantão é alertado pela Câmara que entrou na cidade um veículo com registro de furto, roubo, já vai ser abortado aquele crime, porque o policial já vai mobilizar a equipe duas horas da manhã ou dez horas da noite e anotou no sistema a entrada no município, em tal rua, ou um veículo, tal placa, veículo furtado, veículo roubado. Então, utilizando, juntando a tecnologia com bons profissionais que nós temos, motivados, capacitados, nós vamos ter cada vez mais uma segurança pública mais eficiente e melhor para os catarinenses. Esses ataques que foram registrados aí nos últimos dias têm sido consequência desse trabalho. Só que os próprios ataques contra a sociedade, contra as instituições, contra a população, porque não é ataque contra uma delegacia, contra o posto policial, centro de governo, é um ataque contra a sociedade. Mas isso diminuiu, porque anteriormente esses marginais não tinham monitoramento, não tinham a inteligência da segurança pública atuando como tem atuado. Então, quanto mais nós sufocarmos a criminalidade, colocarmos tecnologia, colocar o policial na rua, valorizar o trabalho do policial, mais nós teremos resultado positivo. Nós vemos no exemplo, um exemplo gritante no Brasil de desmotivação, de descrédito da segurança pública, que é o Rio de Janeiro. Trouxeram aqui secretário do Rio de Janeiro para fazer palestra. Um absurdo, porque o Estado com a pior segurança do país, o Estado que com o secretário ficou oito anos lá e saiu pelo Brasil fazer palestra, a segurança pública piorou. E, enquanto isso, nós temos em Santa Catarina exemplo para sair daqui, palestra seja de quem comanda e de quem está na linha de frente. Então, nós temos que valorizar o nosso policial, reconhecer o trabalho que é feito, dar condições técnicas, armamentos e, principalmente, motivação. Ser humano motivado tem poder, tem força, consegue fazer as coisas acontecerem. Por isso, temos que valorizar. Foi uma das nossas metas na época essa valorização e essa valorização dá resultado. Gratidão, motivação, determinação, apoio faz, sim, a diferença. Então, senhor presidente, obrigado. Se pudermos, deputado Pavão, vamos votar hoje esse projeto que é importante para a segurança de Santa Catarina. Obrigado, deputado Maurício Scudillac. E, seguindo nas breves comunicações, eu concedo a palavra, então, ao deputado Valmir Comino, Partido Progressista, por até dez minutos, deputado, com a quesença do deputado Leonel Pavão. Senhor presidente, Mário Marcondes, que preside essa sessão, amigos deputados, amigos da TVA, nossa Rádio Lésbica Digital, amigo Pavão, obrigado pela deferência. Você não sabe a satisfação, eu acho que não só minha, mas de todo esse parlamento, de ter o retorno e a presença de vossa senhoria aqui, de vossa excelência, com esse sorriso aí esbanjando felicidade, mas a sua amizade muito nos enaltece. Obrigado aí pela deferência. Eu vou, caro amigo Vitor, vou falar agora sobre o nosso CRAI, o Centro de Referência do Imigrante, que está instalado aqui em Florianópolis, na atendente de Chuveira, matéria essa assinada pelo jornalista Vitor Santos, da agência aqui da LESC. Mais de 2 mil imigrantes foram atendidos em seis meses pelo Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante, o CRAI de Santa Catarina, localizado no centro de Florianópolis. Nesse período, o fluxo só aumenta e foram recebidos imigrantes de 30 nacionalidades, conforme informações do coordenador do CRAI, Luciano Leite, da Silva Filho. Segundo dados do Centro de Referência, cerca de 70% dos imigrantes vêm do Haiti, como James Fernout, 37 anos, natural de Porto Príncipe, que há três anos está no Brasil, entrou pelo Acre, veio para Florianópolis e há um ano e oito meses trabalha em uma vidraçaria no Rio Tavares, na capital. Além dos haitianos, o Estado recebe imigrantes venezuelanos de países do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai e da África, principalmente Senegal, Congo e Guiné-Bissau. imigrantes com curso superior. De acordo com o coordenador do CRAI, cerca de 50% dos venezuelanos que procuraram o CRAI nesses seis meses possuem curso superior. De acordo com o coordenador, eles não estão sendo encaminhados pelo governo federal. Estão vindo por conta própria. Além da dificuldade de validar diplomas, os refugiados do governo de Nicolás Maduro estão enfrentando a destruição de documentos na fronteira pelos militares. Língua, documentos e trabalho. A dificuldade com a língua, a obtenção de documentos e a inserção no mercado constitui o roteiro de quase todos os imigrantes que passam pelo CRAI. A ação social da arquidiocesana ASA, que administra o CRAI, encaminha os imigrantes a professores voluntários em instituições como a UFSC e o IFSC para enfrentarem a falar o português, para aprenderem a falar o português. No caso da documentação, o foco é a orientação, tem prazos que precisam ser cumpridos. Não cumprir pode gerar uma multa de até R$ 100 por dia. justificou o coordenador do CRAI. Além disso, o CRAI tem parcerias como o Sistema Nacional de Emprego, o CINE, com o Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis, e GEOF, além de uma rede de apoio ligada à Igreja Católica. O CRAI de Santa Catarina abre suas portas às 9 horas da manhã e fecha às 12, reabre às 14 e encerra o expediente às 17h30, de segunda a sexta-feira, na Rua Tenente Silveira, 225, no centro de Florianópolis. Senhores deputados, fiz questão de fazer essa menção e agradeço ao querido amigo, nosso jornalista, Vitor Santos, por ter esse apelo, ter esse discernimento e a sensibilidade de entender e de diagnosticar as dificuldades que, afinal de contas, são seres humanos como nós, que, no afã da expectativa e da esperança por dias melhores, vem, no Brasil, o porto seguro. E, de sobremaneira e de maneira especial, Santa Catarina, por ser um Estado caracterizado na sua essência, pela sua colonização, de várias etnias, de uma miscigenação sem precedente, sexta economia do país, um Estado prodígio, de um povo aguerrido, de um espírito empreendedor que o caracteriza como um grande diferencial dos demais Estados da Federação. mas eu tive o privilégio e a satisfação de poder participar desse programa e dessa conquista, que, aliás, há mais de dois anos vinha sendo postergado por várias dificuldades imperados nas instâncias dos tecnocratas, dos burocratas, da burocracia, impedindo o enlace dos convênios que pudessem lastrear uma vertente segura, jurídica, para garantir a implementação e, com certeza, a sua potencialização na sua plenitude e para poder atender mais e, seguramente, melhor. Essas pessoas eram atendidas pela ASA, como são hoje ainda, da Arquidiocesana. É um lugar com bastante dificuldade, até um pouco íngreme. E, assim, na época, por determinação do seu governador, Raimundo Colombo, nós tomamos a iniciativa frente à Secretaria de bancar com recursos da Fonte 100, mesmo sem ter a garantia dos recursos do Ministério da Justiça, que, por reiteradas vezes, lá estivemos, com técnicos, com profissionais da área, com o próprio governador, com o próprio secretário de Articulação Nacional na época, secretário Assélio Casagrande e hoje secretário da Saúde do Estado da Santa Catarina e também o deputado federal Edinho Bess, que passou por aquele ministério sem conseguir logar a êxito. Mas, diante de tantas dificuldades, priorizamos esse segmento e, no período que lá estivemos, durante um ano, um mês e quatro dias, quatro dias, mais de 11 mil e oitocentos imigrantes e refugiados aportaram o nosso querido Estado de Santa Catarina. Eu, sinceramente, espero e fico feliz com a nova gestão, com a nova gestora que está hoje à frente dessa secretaria, por dar continuidade a esse trabalho e faço esse pronunciamento com tom de alegria e satisfação, mas, ao mesmo tempo, também com uma preocupação no quesito da garantia do aporte, dos recursos necessários para que o trabalho continue sendo executado com eficiência, com determinação, com compromisso e com respeito a essas pessoas que tanto merecem e tanto precisam. Creio que essa integração com o Cine, que, aliás, hoje tem um profissional do Cine lá dentro, orientando, buscando e dando os encaminhamentos para que essas pessoas possam ser tratadas com dignidade e possam ser dado o devido respeito como seres humanos como qualquer um de nós catarinenses. O tratamento que nós sonhamos em ter lá fora, a recíproca precisa ser verdadeira aqui dentro e o gesto, ele precisa ser praticado, desprovido de qualquer interesse. À medida em que você constrói pontes, você tem linhas de acesso e todo aquele que tem a capacidade de estender a mão o faz de uma forma com que o universo conspira e de maneira muito especial e particular para a vida de cada um. Por isso, eu defendo que nós precisamos independente de quem estiver mais um minuto, deputado Valmir, com mim. Independente do gestor que estiver à frente do executivo, de ter a capacidade de poder empreender de forma transparente, humana e com respeito ao cidadão. E é nessa esteira que me posiciono favorável à ampliação e à potencialização do CRAI em nosso Estado, dando dignidade aos imigrantes e refugiados que aqui batem com a expectativa de um aporte de um porto seguro que é o nosso querido Estado de Santa Catarina. Próximo inscrito, deputado Leonel Pavan, por até dez minutos. Obrigado. Minha saudação aos senhores parlamentares. eu queria pedir um pouco de atenção, se possível, e todo mundo se engajar nessa luta. O deputado Maurício Delaque fez aqui um belo pronunciamento sobre segurança. Aqui o Comim fez outro pronunciamento exemplar, até eu não sabia que o Comim era chamado de nego de apelido, mas o Comim é uma pessoa que nasceu de admiração vermelho e chamado de nego. Até eu quero apresentá-lo aqui. Mas, fique aqui o meu complemento a todos. Estive, senhores deputados, estive agora pela manhã na Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina. Então, eu queria chamar o meu gabinete, permitir vocês aqui através do microfone, chamar o meu assessor de gabinete para fazer o trabalho que tem que fazer, até me fornecer alguns nomes que estão me faltando aqui. Meu assessor de imprensa, Maurício, por favor, precisa de alguns nomes aqui, até porque eu preciso de fazer aqui uma menção importante. Eu estive na Secretaria de Estado de Defesa Civil de Santa Catarina acompanhando o prefeito de navegantes. O prefeito de navegantes é o Emílio Vieira. Para daqui. Não quero inscrito. Pelo amor de Deus. Desculpa a falha. Assessores também falham. Essa reunião foi muito importante para navegantes, inclusive citavam qual é o motivo, Sr. Presidente Silvio. Esperando aqui apenas uma relação de um... Jonas Coelho, Secretário de Segurança de Navegantes. Já, já, direto. Maurício, por favor. Pessoal, Srs. Deputados, eu estive com o prefeito Emílio e junto com o Secretário de Segurança de Navegantes, o Coelho, Jonas Coelho. O que ele nos colocou, o que ele colocou para o Secretário da Casa Civil nos deixou muito preocupados e acho que essa casa tem que se manifestar. Essa casa precisa se manifestar e peço ao Silvio que nos ajude nisso. Ocorre, Sr. Presidente, que a Justiça Federal de Itajaí determinou a desocupação da localidade conhecida como Monte Cião, Nova Canaã em Navegantes, numa ação de reintegração de posse de uma área invadida. A área em questão está destinada para o processo de expansão do aeroporto de navegantes, fundamental para a nossa economia, uma pista de carga e descarga, fundamental para a nossa economia. No entanto, o governo federal está pedindo para assumir, para que o município assuma uma área que prejudica o aeroporto, prejudica os voos. E nesta área que vai ser que vai ser agida pelos policiais, pela justiça, pela prefeitura, vivem mais, tem lá mais de 800 moradias e 4.500 pessoas. e a prefeitura tem que dar tem que dar lugar para colocar todas as pessoas. Isso até o dia 23. Como a prefeitura vai atender essas quase 5 mil pessoas, Maurício, e alojar todas em acampamento, se a prefeitura não tem banheiros químicos, não tem alojamento. E mais, a defesa civil que o coronel nos atendeu hoje, que é uma pessoa formidável, o coronel João Batista Cordeiro, quero aqui deixar aqui meus cumprimentos, muito obrigado ao coronel João Batista Cordeiro, obrigado ao coronel Aldo Batista Neto, que nos atenderam muito bem e preocupados com a questão de navegantes. O secretário coronel Batista Cordeiro vai inclusive falar com o governador hoje, e nós estamos encaminhando ofício para o governador, para o presidente da república, para o exército, para os ministros da defesa civil, nós estamos encaminhando ofícios, porque nós temos uma preocupação muito grande em relação à segurança de navegantes. Navegantes é uma cidade exemplar para o turismo, para a região, tem aeroporto e, até o dia 23, eles terão que desocupar este terreno, sendo que 90% é particular e 10% dos municípios. Essa é uma preocupação, não apenas do prefeito, parabéns ao prefeito que está empenhado, parabéns ao Emílio que está empenhado, mas eu fico pensando o quanto este prefeito vai sofrer depressão, o quanto ele vai ter dificuldades em atender a população. Os vereadores de navegantes, a Câmara de Vereadores estão preocupadíssimos, o prefeito preocupado, o vice-prefeito preocupado, a sociedade devem estar preocupada. É uma decisão judicial, cheguei a falar se era possível postergar, já postergaram várias vezes, a justiça não está abrindo mão, não está abrindo mão e está exigindo posse definitiva para os municípios, aos poceiros, para a retirada desses poceiros que estão aí há algum tempo e são mais de 800 casas, quase 5 mil pessoas e o prefeito está pedindo ajuda do governo, porque isso é uma questão de calamidade social. Cheguei a falar para o prefeito se dá para fazer calamidade pública, não pode. Então, é uma calamidade social, senhor presidente. Se o senhor me preste atenção só, olha só, vou repetir aqui algumas coisas que é importante. Essa casa pedia ao senhor presidente que mandasse um ofício. navegantes, navegantes, por decisão judicial, terá que tomar posse de uma área de terra ou tirar os poceiros que lá estão numa área de terra, que estão eventualmente prejudicando o aeroporto, os voos, porque lá está sendo conhecido uma pista de carga e descarga. São mais de 800 moradores, casas, mais de 4.500 pessoas e tem que dar alojamento para essas pessoas, senhor presidente. A quem vai recorrer o prefeito? A quem buscar recurso, ajuda para uma cidade que não está com problema financeiro também? Foram na Casa Civil e o coronel Batista atendeu muito bem, muito bem, se colocou à disposição, mas eles também estão com problema de investimento por função do período eleitoral. Não tem dinheiro a Defesa Civil. Aliás, um lugar magnífico, acho que não tem no Brasil igual, equipamentos, o dia que ele vai ver os deputados para ir lá verificar. Deve ser a quinta, sexta, mais moderna do mundo, a defesa civil, a sede da Defesa Civil de Santa Catarina. O Aldo Batista Neto deu uma atenção magnífica, o secretário de Segurança de Navegante junto, dando todo aporte, prefeito, mas, e aí o acampamento? Cadê o acampamento? Onde colocaram essas pessoas? Navegante não tem, a não ser uma tenda de praia? Onde colocaram as pessoas? Então, o poder público, o Estado, deveria se manifestar, também está com problema da questão do período eleitoral. Tem que se manifestar, o exército se manifestar. acho que essa casa deveria, pelo menos um ofício, mostrar da preocupação com navegantes. Eu estou fazendo aqui o meu pronunciamento, vou fazer ofício, mas é apenas um parlamentar, pedindo para o exército tomar providências e levar todos os acampamentos precisos, porque vão sair tudo, que é na rua, só 5 mil pessoas, pedir para o governo federal, porque é de interesse do governo federal, o aeroporto é federal, tomar providências, o ministro da Defesa Civil, com a sua assinatura como presidente da Assembleia, um ofício, nós podemos assessorá-los na construção do ofício, mas nós temos que encaminhar e pedir socorro a navegantes. O prefeito Emílio realmente está muito preocupado, os vereadores estão preocupados, a sociedade está preocupada em função da decisão judicial, não é uma decisão só de luta. Eu vou lhe conceder um minuto e dizer o seguinte, deputado, a sua ideia é boa, eu proponho que seja feita uma moção para nos aprovar em plenário, porque aí ela tem mais, vamos dizer, tem mais peso, em outras palavras, sendo deliberada pelo plenário. Então, peço que a vossa assessoria providencie, podemos colocar na manhã. A minha assessoria está me ouvindo agora que providencie urgentemente essa moção de apelo dessa Casa da Assembleia Legislativa. Então, só para encerrar esse momento, eu fiquei muito preocupado com a situação, com navegantes, com essa decisão da justiça, é bom que fique claro, que não há mais nem com postergar mais alguns dias para dar tempo, não há mais. Então, nós ficamos assim, como parlamentar, como representantes representantes do povo aqui, nós somos desses que vão ser desalojados e dos outros, nós temos que ter uma providência. Muito obrigado e fica minha toda solidariedade ao município da Navegantes e à Prefeitura. Deputado Leonel Pavano, muito obrigado ao João Batista, o poder do cartazão. Políticos e o primeiro é do PSDB, se a Vossa Excelência deseja continuar, tem mais sete minutos. Eu continuo. Então, vamos entrar no horário dos partidos políticos, o primeiro pertence ao PSDB, do qual o deputado Leonel Pavano tem mais sete, terá sete minutos para se manifestar. Primeiro, espero que a assessoria minha encaminhe urgentemente a documentação aqui e a chamada é pública, não é mais pessoal. Deve estar ouvindo, tem que estar ouvindo, tem que estar atento. É o seguinte, eu fui na Casa Civil hoje, o Maurício de Laque. Impressionante o controle que eles têm lá sobre as interpéries, sobre crises. É inacreditável. Eu fui para Nova Iorque conhecer um e lá em Nova Iorque nós vimos algo fenomenal. Mas aqui em Santa Catarina tem algo, é uma obra fenomenal. Se alguém for na Casa Civil, vocês vão ficar de boca aberta ao que existe aqui em Santa Catarina. inaugurado recente. João Batista é o presidente, é o secretário da Defesa Civil, junto com o Aldo Batista Neto, que comanda todo o setor. E nós ficamos impressionados. Porém, vou voltar aqui à questão de navegantes. Por navegantes, tem um aeroporto internacional. Pois não, concedo a parte, o Maurício Delac, foi um prazer. Sei que é o horário do partido, mas eu fui procurado, inclusive, por muitas pessoas, de navegantes, a respeito desse problema também. Só queria ajudar. É uma decisão que já foi dada a primeira vez, faz quase um ano, que era para ter tirado essas pessoas. Na época, deu esse mesmo problema que a V. Exª está levantando. Colocar onde essas pessoas? A maioria não quer ir para as suas origens. O município quer dar passagem e tal, apesar de que a maioria ainda não é em casa como o cidadão merece, é meio barraco, meio acampamento que está lá. Tirar, necessário para ampliação do aeroporto, uma parte da área do município, uma parte maior é de um propriedário particular, que ganhou na Justiça o direito a ter essa área novamente, que vai ser uma área desapropriada e vai para ampliação do aeroporto. O município não pode absorver esse caos social, porque se colocar esses desabrigados numa escola, num ginásio de esportes, toda a população do município navegante vai estar penalizada, vai deixar de utilizar os seus bens públicos por essa questão. Já foi marcado vários prazos, eles também não querem sair e tem que sair. Eu entendo, e eu vi uma manifestação do comando da PM, que a PM só vai dar apoio ao oficial de justiça para cumprir, se tiver para onde levar as pessoas. Como é que vai tirar aquelas pessoas todas, para onde que vai levar? A minha sugestão, como da segurança pública, como tem que ter planejamento, eles deveriam, a Polícia Militar e a Prefeitura, fazer um projeto de desalojar as pessoas gradativamente. Inclusive, ali, no meio desses acampados, ali, tem pessoas que têm filhos que estudam. Então, teria que deixar essas famílias que têm filhos pequenos, filhos na escola, para desalojar em dezembro, no período das férias escolares. Então, o que a segurança deveria fazer? Apresentar, junto com a Prefeitura de Navegantes, um projeto de, a cada 15 dias, tirar 50 ou 100 pessoas e, daí, consegue arrumar para onde essas pessoas querem ir, se querem trabalhar, se querem voltar para o seu município de Eurid, se onde querem ir e fazer uma ação, não de um momento só, para os não ter todo aquele pessoal para alojar, deputado Silva. Então, fazer gradativamente, cada 15 dias, 50 ou 100 pessoas. Então, acho que tem que haver um plano estratégico. Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª, deputado Leonel Pavazan. Mas, é realmente grave, o município não tem como absorver tudo, mas, se fizer um plano estratégico, consegue resolver. Obrigado pela parte. Parabéns pelo pronunciamento. Só que, ao falar com o prefeito, o prefeito disse que a justiça não, não posterga mais. É decisão. Ela não posterga mais. Essa é a sua sugestão. Gostaria que o senhor também encabeçasse essa questão, deputado. Se tiver essa questão, para falar com a justiça, porque eles não conseguem conseguir dar justiça um prazo maior. É decisão do judiciário. não adianta nós ficarmos aqui culpando, culpando o A, o B, se ela for. O fato é que a prefeitura não tem condições como arcar com as despesas. Não tem onde colocar. Se colocar nas escolas, vai ficar as crianças sem aula, sem nada. então a ideia do Scudillac, deputado, eu estou falando de uma parte, estou respondendo, e é importante ser uma parte, que nós fôssemos, de repente, conversar com a justiça, porque não adianta eu ficar aqui falando, documento, que a justiça está aceitando, o prefeito está conseguindo, o poder judiciário é que tem que fazer essa decisão. fazer um termo de ajustamento de conduta. Justamente de conduta, justamente isso, obrigado. Porque não adianta, o prefeito tem que cumprir, vai ter que cumprir, sob pena de preso, se não cumprir. Essa intercalação que o V. S. sugeriu, que é importante, essa sensibilidade social tem que partir da justiça. Eles têm que argumentar, olha, tantos dias para tirar tantas pessoas, tantas pessoas, fazer uma escala, uma escala de retirar das pessoas. Mas, ao povo de navegantes, que deverá sofrer muito com essa questão, fica a nossa solidariedade e estamos aqui à disposição e vamos fazer o possível com documentos para o presidente da República, para o Exército Brasileiro, para o ministro da Casa Civil, inclusive uma moção aqui desta Casa para que a nação brasileira, o governo federal tome a devida providência porque é de interesse também do governo federal. Muito obrigado. o próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Consulto a deputada Ana Paula Lima, o deputado Padre Pedro Valdeceira, o deputado de Sareta. O horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Quem se credencia ao usar o horário do partido, o deputado de Sareta, por até sete minutos. diretamente de Concórdia, passando por Guaraciaba, indo direto a Blumenau. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Ana Paula, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, queria de forma muito especial cumprimentar também o Adriano. Hoje nós aprovamos na Comissão de Saúde, projeto de lei que institui o dia também dos hospitais filantrópicos em Santa Catarina, esses hospitais que fazem um trabalho tão importante na saúde dos catarinenses. Aliás, é uma grande preocupação nossa. Hoje nós temos ainda milhares de catarinenses que estão à espera de atendimentos de alta complexidade, de exames. A partir da implantação do chamado CISREG, foi possível nós termos uma ideia da quantia de catarinenses que estão aguardando nas filas de espera por exames, por procedimentos, e, portanto, nós precisamos avançar bastante na saúde dos catarinenses. Nós aprovamos nessa casa, inclusive, o aumento do percentual destinado à saúde, e, mais do que nunca, está provado que, de fato, esse percentual é necessário e a nossa expectativa é que o governo possa vir a cumprir, de fato, esse compromisso de elevar os recursos para a saúde para atender aos catarinenses. Eu queria também, senhor presidente, me manifestar sobre as questões de segurança. Nós temos ouvido bastante falar aqui nessa tribuna e eu não tenho dúvida nenhuma que um dos grandes desafios ao lado dos tradicionais desafios dos governantes do presente e os que virão pela frente, os grandes desafios de saúde, de educação, a segurança deve estar colocada também como um ponto fundamental para ser repensada na sua estrutura, para ser, de fato, colocada como uma prioridade. ontem ainda trouxe aqui nesta casa as necessidades, por exemplo, na área do IGP, a falta de funcionários do Instituto Geral de Perícias, tem concursos feitos, homologados, mas os concursados não estão sendo chamados em função também de um decreto que o governo baixou suspendendo as contratações que atingiu diversos setores, inclusive os concursados da SIDASC, mas o governo precisa repensar isso, porque nós precisamos de gente nas áreas fundamentais do Estado, nós não podemos deixar áreas fundamentais como a segurança, a descoberto, nós não podemos deixar também a área da sanidade animal, o Estado de Santa Catarina, que é um Estado produtor também, não podemos deixar a descoberto essas áreas, portanto, esses desafios que nós temos e o governo precisa ajustar o seu orçamento, precisa ter coragem de fazer as mexidas que precisa, mas não deixar descoberto o atendimento da população catarinense. Então, esses temas, principalmente da área da segurança, cada vez se tornarão mais recorrentes, mais necessários que o governo catarinense também possa dar uma atenção maior para que a gente possa, de fato, melhorar. Nós falamos que o Estado de Santa Catarina é um Estado de ponta, é um Estado de grandes potencialidades, mas nós já poderíamos ter avançado muito mais em áreas importantes e vitais. Falo isso da saúde, da segurança, poderíamos citar o mesmo da educação. Nós temos Estados como Roraima, por exemplo, que paga praticamente o dobro do que paga Santa Catarina a um professor de sala de aula. Então, para que nós, de fato, sejamos um Estado de ponta em todos os aspectos, nós precisamos ainda avançar muito e eu tenho certeza de que agora, inclusive nesse período que virá os próprios debates das eleições, será um momento importante para cobrarmos os compromissos daqueles que pretendem governar o Estado para que, de fato, Santa Catarina seja um Estado de ponta, mas um Estado de ponta no sentido da qualidade de vida, do cuidado das pessoas, do bem-estar, da saúde, da educação, da segurança, enfim, daquilo que, de fato, é importante para os catarinenses. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Nildi Sareta. O próximo horário pertence ao PCdoB. Pergunto ao deputado César Valduga e ao deputado Minotto, se chegaram a um acordo, já que há uma coligação, principalmente no cenário nacional, o deputado César Valduga vai usar a palavra por até cinco minutos. Saudar Vossa Excelência, senhoras deputados, senhoras deputadas, população catarinense que nos acompanha via TVA e rádio digital. Mas, senhor presidente, vem à tribuna no horário do meu partido que hoje nós teremos um dia muito especial aqui na Assembleia Legislativa onde nós vamos consolidar a frente parlamentar em defesa da cadeia produtiva de reciclagem às 16h30. Por isso, nós gostaríamos de convidar a quem interessar possa, em especial os deputados, para que participem, para que possamos, enfim, dar o início a um momento importante nesta cadeia produtiva da reciclagem dos resíduos sólidos do Estado de Santa Catarina. Porque, muitas vezes, inclusive, temos aqui debatido esse tema, entendendo que a reciclagem, sem dúvida nenhuma, é uma das cadeias produtivas mais importantes do nosso Estado, olhando sobre o aspecto da geração de emprego e renda, onde que move a indústria, onde que também dá uma excelente e significativa contribuição ao meio ambiente, onde que a reciclagem, aonde que os resíduos que são coletados, ou seja, por cooperativas, ou seja, por empresas, ou seja, por agentes ambientais, que a gente chama os catadores de papel, que desenvolvem um trabalho significativo para a população catarinense sobre a ótica também da geração de emprego e renda, entendendo que o lixo se transformou num luxo, o lixo se transformou numa moeda social, senhor presidente, muito importante, onde que, no passado, esses resíduos iriam parar nos lixões das mais diversas cidades do Estado de Santa Catarina ou mesmo nos aterros sanitários, o qual não se fazia a reciclagem. E que um papel fundamental também desenvolvido pelos órgãos do governo do Estado, mas também escolas, ONGs, OSCIPs, desenvolvem um belo trabalho no sentido de trabalhar a conscientização, também a classificação e o destino correto desses resíduos, o qual poupa milhares e milhares de árvores que deixam de ser derrubadas em nossas matas. E aí eu quero aqui destacar também o papel fundamental dos catadores de resíduos, mas também a indústria que promove esse debate e que conosco estamos fazendo essa parceria, até porque essa cadeia produtiva ela é significativa e que faz parte desse contexto para que possamos determinar nosso Estado que tenhamos que ter uma campanha o lixo zero. Esses resíduos não podem mais irem até os lixões ou os aterros sanitários sem a devida reciclagem e a classificação. porque tem um velho ditado que diz que na natureza nada se perde e, enfim, tudo se transforma. E, realmente, do orgânico se faz o adubo, da garrafa de vidro a mesma coisa, retorna o vidro no mercado, do papel também se transformando o papel. Mas que precisamos organizar esse setor porque também ele vem sofrendo muito com os encargos sociais, mas com a bitributação diante dessa cadeia produtiva. A bitributação de resíduos que já foram tributados, senhor presidente, e, novamente, eles voltam a ser tributados no mercado. Precisamos buscar uma resolutividade, um entendimento, fazer parceria, portanto, com os catadores e também com as indústrias do Estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao PSD. PSD, o próximo bloco parlamentar, progressista, PR e PSB, Podemos. O próximo MDB, PMDB, MDB, PMDB, PMDB, deputado Fernando Coru, hoje não pertence mais ao MDB. Vou suspender a sessão até... O deputado não pertence mais. Lamento muito. vou suspender a sessão até as 16 horas e solicito aos parlamentares que encontram-se em seus gabinetes ou na Assembleia ou mesmo aqueles que não estejam a comparecerem que nós temos vários projetos a deliberar. Está suspensa a sessão. O que acontece de e 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